Fala comigo, bora e sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada No dia de hoje vocês vão verão... Nossa... Fala comigo, bora e sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada Hoje vocês irão conhecer os três tipos de praias, os perigos, tudo que influencia de uma forma rápida, cara Um vídeo curto, pra vocês chegarem numa praia e saber identificar como ela é, se ela é perigosa, o que que tem nela Se ela ficar fundo rápido, coisa bem sucinta Então a gente tá numa praia rasa, vocês verão também uma praia de tombo e também uma praia intermediária Que é o meio termo das duas, beleza? Então vamos começar A primeira coisa, galera, que trataremos é a tipicidade da areia Então chegou numa praia, onde quer que seja do Brasil, tu vai olhar pra areia, vai pegar na tua mão essa areia, né? Vai pegar ela e tu vai tentar ver se ela é fininha, se ela é uma areia que já é mais bruta Aquela areia que não sai, que cola na mão, ou se é uma areia bem grossa mesmo, que tu vai pisando o pé e afundando Essa aqui, galera, é uma areia de praia rasa, olha como ela é fina, galera, olha como ela é fininha, velho Na medida que eu for pra próxima praia intermediária, vocês já vão começar a ver a diferença Outra forma de identificar que a areia é fina, é de uma praia rasa, é quando tu vai caminhando nela Essa areia de praia rasa, ela é mais firme, então tu não afunda teu pé lá embaixo quando tu pisa nela E eles ficam mais firmes uns sobre os outros, mais compactos Então tu correr nessa praia aqui é muito mais tranquilo que correr numa praia intermediária e uma praia de tombo Então na medida que tu sai da areia fofa, que aqui é fofa, mas não é tão fofa pra beira da praia aqui, galera Tu vai ver que ela ainda é dura, ó Cara, tu consegue correr aqui, olha a firmeza da areia Bem mais tranquilo, você vai ver Se tu tentar correr, tu já vai saber se a praia que tu tá é intermediária, fina ou de tombo Pela areia Agora vamos para a água O segundo ponto, galera, é a água Então tu já dedicou a areia da tua praia, mas tu vai ir pra água antes e começar a caminhar na beirinha dela Olhando as ondas pra saber se é uma praia rasa, intermediária ou de tombo Eu estou numa praia rasa aqui, galera O que que uma praia rasa tem? Ela tem uma faixa de areia que vai ficando fundo bem aos pouquinhos, galera Então eu vou caminhando aqui, ó E não é eu dou um passo e já tô no fundo Eu vou dando um passo, vou dando outro Eu vou demorar uns 50 metros pra chegar com a cintura, galera Ela é bem rasa mesmo, tá ligado? Ela não é funda Tu vê que as ondas quebram bem no rasinho, só onda forte no raso Ou nem tá muito forte, mas só no raso Provavelmente é uma praia intermediária ou de tombo Se a onda vem quebrando lá de trás e vem bem pequenininha aqui na beirinha, ó Olha como a onda vem picuruxo aqui, ó Olha que ondinha pequenininha, guys, olha só essa ondinha Normalmente, olha que ondinha pequenininha, ó Essa ondinha pequenininha tu não vai ver na praia de tombo, galera Porque a praia de tombo, que eu vou falar posteriormente A onda ela fica a fundo mais rápido Então a praia rasa é uma praia que vai ficando fundinha aos poucos Boa pra turismo, Balneário Camboriú é sim Itapeomé a praia é sim A praia de bombinhas é sim Praias que tu pode deixar a criança, tu pode deixar a tua avó, teu vô aí Eles dificilmente vão ter algum problema de ser engolido pela onda e arrastado pelo mar Porém, na parte de água ainda vale lembrar, galera Tem dias de ondas grandes e se der uma ressaca forte Mesmo no arrasa é perigoso Tu já descobriu que é uma praia rasa Já tá ficando fundo aos poucos, não fica fundo rápido Tu já viu que é uma praia bem constante Não tem banco de areia, é bem constante a areia, assim, é bem estável Agora, galera, vocês vão identificar primeiro Isso serve a todas as praias Onde tem bandeira vermelha, que é perigoso Deve ter corrente ou pedra, alguma coisa Praia rasa dificilmente tem pedra no fundo, é só areia Mas tu vai identificar onde está quebrando onda ou não Eita desgraça, tomei uma ducha Aqui vocês podem ver, galera, que tá com bastante espuma ali na frente, ó Tá tudo meio espumado Onde quebra onda, onda bonita, onda formando Dificilmente tem corrente de retorno Agora, onde tá espumado, as ondas tão vindo tudo bagunçada Aí é um perigo, galera Então, isso serve pra todas as praias Mesmo na praia rasa, tu vai identificar isso Se tu passar da água na cintura, tu vai ter problema Tu pode ser arrastado E se tu não der mais pé, o mar te arrasta numa corrente e tu vai pra dentro Vamos sair da praia rasa para a praia intermediária E eu vou explicar um pouquinho mais disso pra vocês Beleza, rapaziada? Então vamos lá Só uma olhadinha de cima, galera, pra você ter uma noção de como é uma praia rasa F Tratando das ondas que tá tendo a obra Só essa praia aqui que eu não consegui pegar o take Mas tá tranquilo Reparem, galera, olha a ondulação onde vem, cara Vem três, uma, duas, três, quatro camadas de onda já espumando Então a onda vai formando lá atrás Porque chegando lá atrás já tem areia Então, digamos que seja assim, a onda vem formando À medida que vai chegando na praia, ela vai ficando cada vez maior E aí a onda vai formando Nas outras praias depois vão entender porque que a onda quebra mais na beira Porque é assim, né? Fica fundo rápido Praia rasa não, é assim, ó Então pra tu entrar numa onda dessa surfando É muito mais demorado, cara, um dia grande de mar Cara, tu fica um tempão furando onda Já furei 20 ondas pra entrar num mar grande aqui Que eu até gravei, inclusive Aqui é a região sul onde tem menos onda de uma praia rasa que a de Baunhara Mas olha aqui, ó, tem quatro camadas de onda assim, duas de espuma E lá na norte é muito mais camadas, cinco, seis camadas Depende do tamanho do mar, né, Guizá? Também tem essa situação Então vamos seguir Isso é uma praia intermediária, galera Estamos primeiramente na parte da areia Aqui é a Praia Brava em Itajaí, lá era Balneário Camburu Lá em Balneário Camburu tem a Praia Central, que é rasa Tem a Praia de Tombo, que é a Praia do Buraco Tem a Praia Estaleiro, Estaleirinho Tem vários outros de Tombo que a gente vai ver também Mas vamos falar um pouco da Praia Intermediária, galera O que acontece? Geralmente, nesta praia, tu vai ver que Tem uma faixa de areia muito grande, né? Aqui é a lagoa que a gente sempre vem aí brincar Olha só o tamanho dessa faixa de areia Ela costuma ser maior aqui da Praia Rasa, mas não é regra, tá? O que nós temos que identificar aqui, galera? A areia, ela já começa a ser mais grossa, tá ligado? Um pouquinho mais grossa que ela que você viu Do cavato, mas fica que tem muito mais areia Se tu for correr nela, por exemplo E dar uma corrida O pé já vai enterrando, ó Já é um local pra te correr Mesmo se tu vier aqui mais perto da água Onde o pé afunda Se tu vier mais pro raso ainda Tu vai continuar vendo que ela ainda afunda Porque é a própria É o mar que molda a areia, guys É a força do oceano que molda os tipos da praia, tá ligado? Então é assim que tu identifica Tu vai ver que o tipo da onda Sempre condiz com o tipo da areia Foi o mar com a força dele que moldou a areia Lá em Balneário é um buracão pra dentro Por isso que as ondas chegam lá com menos força O mar com a aguinha dela sem tanta força Vai fazendo aquela moldagem da areia Aqui a gente entra mais forte Olha, se tu pisar aqui, ó Olha o buracão que tu faz aqui, ó Tu vem correr aqui E cava, ó Então aqui já é uma praia melhor pra correr Digamos, se tu quer fazer força Tu vai ter que usar o mar também pra identificar isso Já de cara, véi Se tu ver isso aqui Uma bancada alta É porque dificilmente é uma praia rasa, tá, gurizada? Dificilmente vai ter uma bancada Vai tá cavada assim Por quê, boi? Cês viram o que eu falei antes? Na praia rasa as ondas vão dissipando Numa praia intermediária de tombo Ela quebra mais forte na beira Olha como ela vem aqui, cava Que que acontece, galera? Na praia intermediária Ela não vai ficar fundo imediatamente Igual numa praia de tombo Tu vai ficando fundo aos poucos Tentou um lugar onde é um buraco da praia E essa é a característica principal de uma praia intermediária Uh! Geladinha a água, véi Ela tem vários buracos A praia intermediária Ela não é uma praia que fica fundo imediatamente Na maioria dos locais Mas ela pode ficar fundo imediatamente Tu andar mais um pouco e tá raso Porque ela tem várias bancadas de areia Porque a onda é forte Só que ela é meio bagunçada Ela ainda quebra um pouquinho mais longe Essa aqui já é uma praia um pouco mais perigosa Todas as praias acontecem afogamentos, galera Se quiserem saber mais sobre correntes de retorno Eu vou deixar o link aqui No outro vídeo que eu explico melhor sobre isso Esse vídeo aqui é pra vocês descobrirem qual praia que é E como que ela é Olha só, ainda tô no joelho Na praia de tom vocês vão ver que já é diferente Eu já estaria com água aqui, ó Ó, tô caminhando ainda Ó, caí num buraco, ó Tava no buraco, já tô com água no joelho Olha só Olha lá É cheia de buraco, galera Então tu pode estar dando pé aqui E o cara pode estar safando do teu lado Num buraco e tu nem entende nada E a onda é muito forte também, galera A principal característica Da areia, dentro da água Não vai ficar fundo tão rápido Mas vai ter buraco Vai ser mexido É perigoso, tá ligado? Tomem cuidado Tratando-se de onda, galera Aqui a onda ela não quebra lá no fundão Só no mar muito grande Chegando perto da cota Ela já vem quebrando uma zona boa Que forma tubo Aqui o que acontece Ela estoura nessas bancadas de areia Então tem um lugar que é fundo Não forma onda, onde é mais alto Forma o tubo Isso é importante Porque na praia de tombo Ela quebra toda no raso Tu vai chegar aqui na praia de tombo Daqui a pouco vocês vão ver na próxima Próximo take Ela já chega comendo Então vai, bancada de areia Olha esse buracão que tem aqui Mar mexido Espuma Aqui é uma corrente gigante de retorno Aqui, ó Identificaram, galera É uma praia intermediária Eu acho que a intermediária é mais difícil Pra vocês Tem que treinar pra saber identificar Tem que ver se tem bancada Tem que entrar na água pra saber Que é perigoso Enfim, rapaz Pela praia intermediária Era isso Porém, como eu falei Tem as sessões laranjeiras lá Fica fundo meio rápido Mais que balneário Só que como tem uma paredona De morro da direita Onde não deixa entrar onda É flat a praia Não tem uma onda Mas a praia tu vai ver que a areia É um pouquinho mais grossa que o balneado Galera, uma coisa importante Olha o lixo Que tampinha, cara Vem, respeite o local onde tu grava O local onde tu brinca O local onde tu entra Onde tu mora Até onde tu não mora, cara Limpe os locais Cara, tu viu o lixo no mar Tu tira, cara Porque uma tartaruga vai comer Algum peixe vai acabar comendo Vai dar algum BO Então, pelo amor de Deus, né Isso eu não preciso nem falar Já falo em vários vídeos Na verdade, se você falar assim Precisa lembrar Né, rapaziada Tipo bem, é que brinca na laguza Não faz o diabo Mas também tem que retribuir, né Porque tem gente que é porco Que não respeita Aí quem respeita Tem que fazer pelos outros, né A praia é o seguinte É aquela praia que as ondas Elas vão quebrando Não lá de trás tanto Mas ela uma hora pode quebrar Outra hora pode não quebrar Porque tem vários bancos de areia Banco de areia quando um lugar é alto Outro é fundo Como eu falei pra vocês Essa praia aqui já é uma praia Que rola uns tubos aqui Que é a que eu tô pisando Né, nesse momento Que vocês tão vendo Porque simplesmente, cara Tem lugar que é muito raso Tu vai caminhando é raso De dois passos pro lado Tu tá com água aqui, ó No peito, tá ligado? É um negócio incrível Descendo vocês verem perfeitamente Galera, como é que é, ó Tem local que não quebra onda aqui, ó Não tem nem espuma E tem local que tá espumado Então é muito Oscila muito, cara Essa praia é tensa Rola uma zona nervosa e é tensa Tem muita corrente também Então fiquem espertos Com a praia intermediária Então vamos para agora Praia de Tombo É, galera, estamos na praia de Tombo Agora a praia final Faventa com drone aqui, ó Tá vendo ali? Outro dia, né, guys? Um dia um pouquinho mais nublado Mas a gente vai hoje ver Continuar vendo A densidade da areia, gurizada Cara, essa é aquela praia que tu vai caminhar Até a ponta lá, velho Tu vai sentir Tu vai sentir demais as pernas, cara Porque a praia é muito pesada pra caminhar, velho A areia é muito grossa, cara Muito grossa Por que que essa areia é assim, cara? Olha a onda Como ela vem tralando aqui, ó Cavando com toda a força A onda faz muita pressão na areia, guys O que deixa ela desse estilo assim, ó Por isso que acontece Se tu vê esse tipo de areia Com uma onda mais fraca Mas não é comum Mas pode acontecer Dependendo da costa Como eu falei pra vocês Do costão Se tem alguma praia Algum morro fechando O caminho das ondas E a onda não entra mais, saca? Tratamos de areia, galera É a areia mais difícil de caminhar É a mais pesada Que tu vai tratando aqui, ó Olha como o pé afunda, ó É que a areia é difícil mesmo, cara Que tu afunda o pé até a canela Aqui na parte mais molhada, cara É muito diferente da primeira Lá do começo do vídeo pra agora Eu não vou entrar no mar aqui, guys Hoje, porque eu não tô nem com a sunga Essa é a famosa praia que tu dá três passos A coca aqui, ó Acontece muito salvamento Menos salvamento que lá Por quê? Como as ondas são fortes no começo Elas assustam a galera As ondas quebram bem no comecinho, ó galera Elas assustam a galera Então isso faz com que as pessoas Fiquem no rasinho ou nem entrem Diferente de balneário Que é uma praia rasa Que as pessoas vão entrando Porque parece calma E aí caem numa corrente de retorno E são arrastadas, guys Então, contraditório, né? Tu pensa, nossa, ondas grandes Vai gente se afogar Ao contrário Onde menos se afoga gente É que porém tem outros perigos Uma praia de tomo Uma criança se afoga muito fácil aqui Que ela não sabe Ela vai correndo Entra na água puxada por uma onda Gente de idade também Cara, pode se machucar Quebrar alguma costela Algum osso do corpo Tem pedras, guys Praia de tomo geralmente Não é uma bancada incoerente Ela é uma bancada Muito funda, rápido E constante, tá ligado? Mas pode variar também Então tu vê, são três praias Uma diferente da outra Que ficam uma do lado da outra Então tu vê que A localização da praia Perante o mar A força das ondas Acaba sendo o que determina Muitas vezes Como que é a praia É o mar que molda tudo, guys Tudo que existe na terra É o mar que moldou Nosso planeta é praticamente água, né, cara? É mais água do que terra Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro Vamos pro takezinho de drone agora Pra pegar um pouquinho Aqui na praia de tomo, galera Tu já percebe imediatamente Só tem uma faixa de espuma quebrando, velho Olha só, uma faixinha No mar maior Vão ter mais faixas de areia quebrando Porque é muita ondulação entrando Faz um dia que nem hoje Que é o mesmo dia que vocês viram na brava Ó, é uma faixinha A ondinha vem e quebra ali Por quê? Cara, é literalmente assim, ó Tá caminhando na areia Faz uma vala assim, ó Tá vindo, vindo, vindo a ondulação Igual vem nas outras praias Só que ela não vai quebrando Ela vai vindo a ondulação cheia De repente ela se depara com areia E aí Forma onda Tipo, ela vem e toda essa força estoura aqui Porque é de susto Toda a praia no buraco, né, galera? Olha o resort Que eu até trabalhei no Esposso Salva Vidas aqui Foi o primeiro que eu trabalhei E por fim, veja um pouquinho mais de baixo Como é que é a praia Cara, é nervoso A praia não dava muito afogamento Porque a galera se assusta, cara As ondas na beira chegam Esse dia não tava muito grande, né, galera? Tava um dia normal Mas as ondas chegam estralando na praia Uma onda que faz muito mais barulho Já peguei casos e a pessoa se afogando Quase no raso ali, cara Pra criança e gente mais velha Como eu falei É muito perigoso, galera É perigoso, mas Se tu souber lidar com a praia É uma praia que tu entra fácil De frente da rasa Que tu vai entrando Demora pra chegar lá E era isso, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo aí Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Me digam se você curte essas aulas Essas coisas que eu explico um pouco mais sobre o marco Agora tu sabe tudo sobre praia, né? Se tu chega numa praia Já vai saber dizer que tipo de praia que é Como é que é Se ela tem corrente Se tem pedra Essas de tom vocês já viram que tem pedra Nessa que eu tava Beleza, rapaziada? Um beijo pra vocês Até amanhã E eu vou aproveitar e mandar aquele salve especial pra vocês Alexandre, André, Esciano Salve, boi! Foguinho, Foguinho! O Jovem Polenta, salve, boi! Tamo junto! O Befreitas27, salve no próximo vídeo E o Júlio Fernandes, André, 12 Salve, boi! Foguinho! Brasinho! Só comentar na última fala do Instagram, galera Que ganha aquele salve do mais bravo Se liga aqui, rapaziada Boi selvagem, sai lá! Ajuda demais! É nóis, fechou? Agora sim!